E aí galera, beleza? Olha eu aqui com um vídeo de ArcMobile, pessoal, um recadinho, como eu disse, fazer live tá meio complicado fazer live enquanto joga aqui o ArcMobile, porque quando você acha que fica ruim, difícil de coisar de novo, beleza? Deixa eu melhorar aqui um pouco a qualidade aqui, intermediário, alto, chan, tá, ok, beleza, então, é, fica meio, nossa, ficou meio estranho, né? Certo, é, então o que eu vou fazer, pessoal, é, durante a semana eu vou gravar vídeos antes de fazer qualquer live do Omega Li, ou do Alpha Brasil, ou de outro jogo, beleza? Então, eu vou gravar vídeo todo dia, é, entre, entre oito, é, perdão, entre as sete e meia até umas oito e vinte por aí, beleza? E depois vou editar, e vou postar o vídeo, tentar postar no mesmo dia, porque depende da, como é que eu posso dizer, da, deixa eu montar aqui, vamos lá formar uma carinha, não sei de quem é, mas eu vou montar assim mesmo, é, depende, como é que eu posso dizer, do tempo que vai levar para editar o vídeo, de editar o vídeo, que significa que, às vezes pode achar o vídeo, daí, eu vou ter que juntar a parte, essas coisas, beleza, e eu tô vendo aqui que, o, a partir de coisa tá, tá, vamos lá, giga, é, giga, pfff, giga, sério que eu tô utilizando giga, pfff, giga pro espino, ha, 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 cavalo, velho, Então, é, quem quiser vir jogar comigo, então, a partir das sete e meia, até umas oito e vinte por ali, beleza? Então, fiquem convidados para entrar nesse horário aí, para a gente jogar junto, ok? É só um recadinho mesmo, pessoal aí, não pensar que a gente vai parar no, arco, do arco mobile, é, live não vai dar para fazer, porque, sabe, né, Crash, é, quando a gente tenta retornar, fica o jogo pela metade, tá, bonita a qualidade aqui, velho. Então, é, a partir de amanhã, o que eu vou fazer, é, Luan, é, eu vou dar uma mexida na base aqui, Luan, tá bom? Para a gente modificar ela e deixar ela mais funcional, ok? Então, a partir de amanhã, a gente vai começar aqui a, a ajustar, vai, sai daqui, piraia, vão procurar a turma de vocês, vão morder o, o, a bomba ali, daquele paracer, larga, deu. Beleza? Então, é, eu vou mostrar para vocês qual é o servidor, aqui, aqui, o servidor agora mudou, pessoal, não é mais aquele nome que tá, é, quer dizer, não é totalmente aquele nome que tá, ok? É, eles deram uma mexida no nome, mas o nome tá basicamente o mesmo, né, ô, o que isso aqui é? Ah, o paracauro, tá. Então, o nome tá basicamente o mesmo, beleza? Letícia, seja convidada, fique, sinta convidada a jogar com nós aqui, beleza? Cara, eu acertei um, de Morfodon, pior que acertei um de Morfodon, né? Que nojo, sai daqui, e veio outro, aí, ó. Nossa, se eu não tivesse batido nele e matado ele, ele ia ficar mexendo no meu saco, ok? Ok? Então, sete e meia, a partir das sete e meia, eu vou entrar aqui para a gente gravar um vídeo, certo? A gente vai investir aqui na base, modificar, beleza? Se tiver gente que possa formar metal, cristal para a gente aí, agradeço muito, beleza? Ok? Então, eu vou finalizar o vídeo aqui, é, deixa eu tirar essas cartas aqui. Vou finalizar o vídeo, mostrando para vocês qual é o nome do servidor que está agora, beleza? A Letícia que deu esse aviso aí para mim, eu fui ali, chequei, tá tudo certinho, tá logando certinho o servidor, beleza? É... deixa eu botar a carne aqui. Ok? Que daí, eu quero primeiro deixar a base funcional, ai meu Deus, morreram tudo, putz, morreram tudo. Não, o limão está aqui, ó, ó, limãozinho, para a gente fazer o nosso repelente, já tem aqui limão, isso é bom. É... é que acabou os cocôs, já afiou, né? Beleza? Então, eu vou guardar meu corpo aqui e vou mostrar para vocês o nome do servidor que está agora. Onde é que está o quarto aqui do Peter Filipe para nós aqui? É, quarto, 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 aqui. Beleza! Então, vamos lá. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui. Então, o nome do servidor, vocês veem aqui, servidores não oficiais, certo? Está aparecendo o nome ali em cima, mas caso vocês queiram encontrar pela primeira vez, vocês veem aqui em pesquisa, deixem primeiramente aqui, tipo de jogo, PVE, dificuldade brutal, região América do Norte. E vem aqui, pesquisar filtro, e só digite aqui, ó, AVA, só digite AVA, aí vai aparecer os dois servidores, é o avatar caminho ancestral B1 e o avatar caminho ancestral B2. Eu estou no B2, beleza? Então, obrigado pessoal, até o próximo vídeo, até aliás, até amanhã, com o vídeo de ArcMobile. Ok! Ok! Ok!